Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o duelo das contas digitais. Hoje, Banco Inter versus Banco Original. Qual dos dois bancos levam vantagem ou empatam? Qual será a decisão final do juiz? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, então chegou a hora do duelo dos dois bancos digitais mais fortes que eu vejo hoje no país. Os dois grandes bancos enfrentando. Lógico, temos outros bancos digitais nascendo aí e vindo com tudo, eles que se cuidem. Mas hoje, os dois grandes bancos que eu mais gosto hoje das contas digitais é o Banco Inter e o Banco Original. Vamos então ao duelo. Vamos fazer as comparações. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Vamos começar então com as variantes dos cartões Banco Inter. Gold, Platinum e Black. São três variantes que o Banco Inter tem. Eles têm também o Standard para alguns clientes ainda, mas a variante atual hoje é Gold, Platinum e Black. O Banco Original trabalha com quatro variantes de cartões, sendo Internacional, o Gold, o Platinum e o Mastercard Black. Portanto, em variantes de cartões, o Banco Original ganha do Banco Inter. Continuando em cartões, vamos ver os requisitos para ter os cartões. No Banco Inter, o Gold é a porta inicial do banco. Não precisa de investimentos para ter o cartão Gold Mastercard. Então, o Inter tem essa iniciativa do cartão Gold, que é a sua porta principal. O cartão Platinum do Banco Inter necessita de 50 mil de investimentos para adquiri-lo. E o Mastercard Black, você necessita de 250 mil do Banco Inter para adquiri-lo. No Banco Original, a entrada principal do seu cartão é o Internacional. Então, o cartão é grátis para qualquer cliente, sendo o Internacional a sua variante grátis. Sem precisar fazer compras ou coisa parecida. Neste quesito, o Gold do Banco Inter é superior ao Internacional do Banco Original. Neste ponto, o Inter ganha. Agora, vamos continuar vendo sobre o original. Os outros cartões podem ser de graça também ou não. O cartão Gold do Banco Original pode sair de graça anuidade também. No original, o cartão Gold, o cartão Platinum e o cartão Mastercard, 4 meses sem anuidade. E depois, a anuidade pode sair de graça baseado a alguns requisitos. Tá bom? Então, o Gold, se você tiver aí gastos mensais entre R$1.000 a R$1.499, você terá aí 50% de isenção na anuidade. E gastos superior a R$1.500 mensais ou investimentos a partir de R$25.000, o cartão Gold sai de graça. Tá bom? O cartão Platinum, você gastando R$1.500 a R$4.999,99, você terá 50% de isenção. E gastos superior ou gastos de R$5.000 ou mais investimentos a partir de R$100.000, o Platinum sai de graça também. No Mastercard Black, gastos entre R$5.000 a R$9.999,99, você tem 50% de desconto no Black do original. E gastos a partir de R$10.000 mensais ou investimentos de R$300.000, o seu cartão também sai de graça, o Mastercard Black. Neste ponto do cartão Gold do original, eu achei assim um pouco salgado. Você tem que gastar R$1.000 a R$1.500 para poder ter isenção de 50% ou R$1.500 acima de R$1.500 para ficar livre da anuidade 100% mensais. Num cartão Gold, eu não acho legal esse tipo de benefício. Agora, colocando R$25.000 no banco original, o Gold sai isento a anuidade. Ou seja, você terá isenção da anuidade do Gold. Aí sim, fica legal não pagar a anuidade do cartão Gold. R$100.000 você fica livre da anuidade do Platinum. E tem os benefícios do cashback que o Banco Inter não tem. E o Mastercard Black também com cashback. Só que o investimento é um pouquinho maior. É R$300.000. Porém, o Banco Inter, R$250.000, você não ganha benefício nenhum com pontos do próprio banco. Do original, você tem direito ao cashback do original. Então, neste quesito, o Banco Original ganha do Banco Inter referente aos benefícios, que é ter o cashback e também ter a isenção que você pode ter no Gold, no Platinum Black, mediante a investimentos ou mediante a compras no cartão. Então, neste ponto, o Banco Original ganha do Banco Inter também. Os benefícios da bandeira Mastercard, tanto o Banco Inter quanto o Banco Original, são as mesmas. Então, não é o banco que está dando benefício e sim a própria bandeira. Como, por exemplo, o Mastercard com a isenção da entrada Salavip, Mastercard Black em Guarulhos, São Paulo, não é o Banco Original nem o Banco Inter, e sim a própria Mastercard. Portanto, os benefícios deles são iguais, tá ok? Tecnologia contactless no cartão. O Banco Original tem, o Banco Inter vai ter ainda neste ponto. O Original saiu na frente, então o Original ganha do Banco Inter. Ainda falando de cartões e programa de pontos, o Original não tem pontos e sim trabalha com cashback. O Banco Original, tendo o seu cartão Black, você pode chegar até 1,5 pontos a partir de R$10.000 em compras no Black do Original, e aí tem as conversões de cartões, tanto no débito quanto no crédito. No débito, independente de qual variante do cartão for, internacional, Gold, Platinum ou Black, você ganha 0,15 a qualquer gastos nos cartões débito do Banco Original, e você pode acumular cashback também no crédito, chegando até 1,5% do valor da compra no seu cartão Black. Então, o Banco Original, o Banco Original, tem aí o programa de pontos, que no caso seria cashback. O Banco Inter não tem, portanto, o Original ganha do Banco Inter também. O Banco Inter não tem empréstimo pessoal para cliente, pessoa física, para a sua carteira. O Banco Original tem empréstimo pessoal para seus clientes, pessoa física. Neste ponto, o Banco Original ganha do Banco Inter. Nós não estamos falando de crédito consignado, para aposentados, pensionistas, por aí. Estamos falando de crédito pessoal, pessoa física. Crédito pessoal consignado, o Banco Inter tem, o Banco Original não tem. Neste ponto, o Banco Inter ganharia do Original em crédito pessoal consignado. Em crédito pessoal, pessoa física, o Banco Original ganharia do Banco Inter. Portabilidade de salário, o Original tem, o Banco Inter também tem. Seguros. O Original tem poucos tipos de seguros. Ele tem o seguro cartão protegido, que foi lançado agora, o seguro residencial e o seguro automóvel. Neste ponto, o Banco Inter tem outros tipos de seguros. O Banco Inter ganharia do Banco Original. No aplicativo do Banco Original, você encontra extratos, transferências, pagamentos, débito automático, empréstimo, renegociação, portabilidade, cashback original, amigo indica amigo, investimentos. Você encontra aí no investimento do Banco Original, fundos, renda fixa, previdência, extratos, recarga de celular, agendamentos, comprovantes, depósito. São os produtos que tem no Banco Original. Tá bom? Você pode fazer depósito em dinheiro, no caso, no Banco Original, por boleto. Tá? Você pode gerar boletos. E você tem uma quantidade de boletos para emitir. Tá bom? Você pode fazer depósito, cheque por imagem, no Banco Original, também pelo aplicativo. Tá certo? O Banco Original trabalha com tarifas avulsas e tarifas ilimitadas. No caso, ilimitado seria R$12,90 mensais. Você teria direito a ir transferência via TED ilimitado, transferência entre contas do Banco Original ilimitado, saque em caixa automático do Banco 24 horas ilimitado, saque na rede Banco 24 horas ilimitado, extrato mensal ilimitado, valor extrato de um período ilimitado, e o valor seria cobrado R$12,90 mensais. Tá bom? No entanto, o Banco Original está mandando algumas mensagens para algum grupo de pessoas, não tendo que pagar mais, então, os R$12,90, porém, não são para todos os clientes. São um grupo de pessoas que estão recebendo essas mensagens. Tá bom? Já no Banco Inter, você tem direito aí a depósito por boleto, depósito por cheque por imagem, Interpeg, conta digital, débito automático, pagamento de contas, transferências, agendamento, cartões, recarga de celular, portabilidade, investimentos, PAI, que é o Home Broker do Banco Inter também. Então, quando você clica no investimento do Banco Inter, você tem aí uma carteira completa, onde tem poupança, CDBs, LC e LCA, CRI e CRA, diventaries, Home Broker, ofertas públicas, fundos, previdência. InterSAC, financiamento imobiliário, seguros, o Banco Inter tem aí o seguro alto completo, o plano odontológico que entrou agora, cartão protegido, proteção financeira, residencial, o Banco Inter tem mais produtos, no caso de seguros, que o Banco Original. Câmbio, atualização cadastral, gift card, shopping, estacionamento, gerenciar dispositivo, notificações, essas são as informações que tem do Banco Inter no aplicativo. O aplicativo do Banco Original eu acho mais moderno, mais sofisticado, porém, o Banco Inter tem mais formações no seu aplicativo, neste ponto o Banco Inter ganharia do Banco Original. O Banco Inter ganha no Original também em investimentos, liberados através do Home Broker, e também da sua plataforma Pai. Então, neste ponto em investimentos, o Banco Inter ganharia do Banco Original também. Quanto a cobrar tarifa ilimitado, o Banco Original cobra R$12,90, o Banco Inter não cobra nada, neste ponto o Banco Inter ganha do Banco Original. Saque nas redes 24 horas, o Banco Original você pode sacar na rede 24 horas, e também nas agências do Banco Original. O Banco Inter você pode sacar nos caixas 24 horas, e no saque pague. Então, neste ponto, vamos dizer que o Banco Inter levaria vantagem, porque o saque pague são mais de 1.500 pontos para fazer saques, mais o 24 horas. O Banco Original não tem muitas agências espalhadas pelo país aí. Só temos em São Paulo, Rio de Janeiro, vai abrir em Campinas, e também em Belo Horizonte, então, neste quesito, o Banco Inter ganharia, no caso, fazer saques com mais opções do que o original. Tá bom? Rende automático. Você coloca o dinheiro, o dinheiro começa a render automaticamente na sua conta. O Banco Original tem, o Banco Inter não tem. O Banco Inter você precisa jogar para onde você quer o seu investimento. No original já tem essa funcionalidade funcionando aí, chama-se Handout Original. Tá bom? O original tem o cartão virtual, o Banco Inter não tem. Neste ponto, o original ganha também do Banco Inter. O original tem a promoção aí, com o tag do Sem Parar, que você tem aí um ano de isenção do Sem Parar, aí, logo, logo, terá a sua tag própria, que é tags do original. Neste ponto, o Banco Inter não tem ainda a sua tag em parceria, mas está lançando sua tag agora, também, do Banco Inter. Já anunciamos no canal. Neste ponto, o original sai na frente, então, o original ganha do Banco Inter como parceiro. Tá bom? Bem, gente, quem não liga muito para cartões com pontos, no caso, eu uso o cartão e não ligo muito para pontos, não faço compra em shoppings, não troco minhas milhas e tudo mais. Então, o Banco Inter, ele é um ótimo banco, porque ele não cobra mensalidade do cartão, seja qual for o cartão, gold, platinum ou black, você tendo um investimento superior a 50 mil reais lá, você terá o cartão platinum e superior a 250 mil reais, o cartão black. No entanto, não significa que você, fazendo o investimento, você terá direito aos cartões. Vai passar por uma análise de crédito, tá? E você pode ou não ter o cartão com limite, tá? Tendo um investimento de 50 mil reais, você pode solicitar o cartão, então, platinum para o Banco Inter. E tendo 250 mil reais ou mais, o cartão black do Banco Inter. Portanto, você terá os cartões tops do banco, que é o platinum e black do Banco Inter. No banco original, você seguindo essas regras que eu falei para você, você pode chegar ao nível black também, com o cashback do programa cashback do Banco Original. O Banco Original, se ele não cobrasse a mensalidade de 12,90 de nenhum cliente, e o serviço fosse ilimitado, como acontece com o Banco Inter, o Banco Original seria o melhor banco digital do Brasil. Tá? Ele seria o melhor banco digital do Brasil. No entanto, quando você exclui as tarifas que você não irá pagar, no caso do Banco Inter, vamos pegar o exemplo de 12,90 do original, vezes 12. Se você multiplicar 12,90 vezes 12, você teria uma mensalidade anual de 154,80 de tarifas do Banco Original. É muito, Leandro? Não, é pouco perante o que o mercado cobra. Os grandes bancos cobram mensalidade de 77,99 reais por mês. Então, aqui está sendo 12,90. Com serviços ilimitados. Então, acaba sendo grandioso este serviço do Banco Original. Se não cobrasse 12,90, seria ótimo. Anuidade dos cartões eu achei um pouquinho salgada. Lógico que a anuidade do primeiro ano do original tem desconto, mas a anuidade no segundo ano, caso você não atinja as regras, o Gold fica 12 parcelas de 29 reais, o Platinum 12 parcelas de 21 reais, e o Black 12 parcelas de 81 reais. Então, o Banco Inter não tem esta anuidade nos seus cartões. Desde que você tenha lá um investimento de 50 a 250 mil reais, você teria um Platinum Black sem anuidade como o Gold, isento, sem a necessidade de fazer compras. No entanto, você não tem benefício nenhum a não ser o cartão Mastercard com a bandeira Mastercard e os benefícios da Mastercard. Você não tem problema de pontos internos do banco ainda. Tá bom? Ao meu ver, quando eu faço uma analogia do Banco Inter e Banco Original, os dois são ótimos bancos como vocês viram aqui agora. Cada um tem um propósito para ser o cliente. Benefícios de investimentos, você observa que o Banco Inter dentro da plataforma Pai, você tem lá os seus fundos de investimento renda fixa, variável, e também o Home Broker que você abre. Então, eu vejo o Banco Inter muito forte perante ao Banco Original neste momento. Se eu pudesse dar empate, eu empataria os dois bancos. Para mim, os dois grandes bancos digitais com plataformas variadas, os dois bancos têm aí o Original e o Banco Inter. Para mim, os dois melhores bancos. Quando você fala de limites, tem limites assim a rodo. Tem clientes que eu já vi no Original com 150 mil de limite no cartão Black, 100 mil no cartão Plat, 50 mil no cartão Gold, aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. No Banco Inter, a gente vê um pouco menos o pessoal falar de limites. Eu escuto muito falar que o Black com 3 mil, Black com 5 mil, Black com 7 mil, com 10 mil, o pessoal não consegue elevar o limite no seu cartão, mesmo tendo investimentos. Mas, não deixa também de ser um ótimo banco o Banco Inter. Juros por atraso, o Banco Original, o Banco Inter empata 2% e 1% por atraso, 2% mais 1% empatam aí. 7,7% ao mês, então é uma das menores taxas de juros rotativo, do Banco Original 13,38% ao mês, uma das maiores taxas de crédito rotativo, o Banco Inter ganha também. Taxa cambial do Banco Inter, compras internacionais, então o Banco Inter cobra geralmente taxa PTX mais 1% e o IOF 6,38% é a menor taxa do mercado em compras internacionais, hein? O mercado geralmente cobra aí, já temos um vídeo mostrando, chega até 5%, por exemplo, hoje o Banco Santander fechou minha fatura com 4,72 de dólar, tá? Então, seria bem superior ao do Banco Inter mais IOF 6,38%. O Banco Original está na casa aí de 4, 4,5, 5% PTX, tá? E mais 6,38% IOF, então neste quesito o Banco Inter ganha do Banco Original também. Resumindo, o Banco Inter ganha do Banco Original também, referente a esses pontos que eu esclareci para vocês, mas, na minha concepção, os dois melhores bancos digitais hoje, fazendo essa analogia, é o Banco Inter e Banco Original. Para mim, eu uso muito o Banco Original e gosto do Banco Inter também, tá? Se eu tivesse que escolher entre os dois, eu ficaria assim com as minhas mãos amarradas, porque eu gosto dos dois bancos. O Original e o Banco Inter, para mim, são dois ótimos bancos digitais. Gente, está aí então as informações dos dois grandes bancos digitais aqui para a gente, sendo que os dois melhores bancos digitais estão na nossa frente aqui, o Original e o Banco Inter. Pessoal, eu espero que vocês então tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Joel Silva, um grande abraço! Sérgio Souza, um grande abraço! Adelino Fernandes, um grande abraço! Sidney Rodrigues, um grande abraço! Ronaldo Clemente, um grande abraço para você também! pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!